Oi Igor, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham e mais um carro e poste em Ribeirão Preto. Dessa vez aqui na Avenida Patriarca, quase de esquina com a pedreira de freitas aqui no bairro Branca Salles. A gente acompanha aqui o poste completamente tombado, que está a ferragem do poste. Igor, esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Nós temos imagens, inclusive, do carro sendo retirado daqui do local, um palio. Um motorista de 56 anos, felizmente ele não ficou ferido. Ele disse que seguia aqui pela Avenida Patriarca, quando teria sido fechado por um outro veículo. E para evitar uma batida contra um motociclista que seguia no mesmo sentido, ele precisou jogar o carro no poste e aconteceu esse acidente. Logo depois, um guincho particular que ele acionou veio até o local e retirou o veículo. Agora o poste está tombado, seguro, apenas pela fiação e os moradores esperam que a CPFL venha de forma rápida para fazer a troca deste poste aqui no bairro Branca Salles. Esse é o cenário por aqui em mais um carro e poste em Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios com você, Igor. Obrigado.